Uma das principais que as pessoas que estão no começo da carreira podem olhar com um pouco de cautela é não vai mais existir o CCN, que é a Cisco Certified Entry Networking Technician. Ela vai deixar de existir e no lugar dela vai chegar a Cisco Certified Technician. E o que significa isso, Rodrigo? Significa que se você tiver só o CCN até fevereiro, você vai perder ele depois que virar a data. Ou seja, você tem que ser um CCNA certificado para poder ter vantagem nessa virada. Se você não tem, velho, corre, porque você vai perder o seu investimento. Sim, vai perder, claramente, o CCN vai deixar de existir. Você vai ter que tirar o CCT ou estudar direto para o CCNA, dependendo da forma como você quer seguir, né? Mas presta atenção nisso. Se você tem o CCN e você quer manter ele, ele vai deixar de existir lá em fevereiro.